Tá falando de beleza? Agradecendo aqui a Planet Models, uma agência top de linha. Abraço ao Leonardo Corrade, também ao Newton Matos, um dos grandes feras também, né? O cara é artista, viu? Tá com a gente aqui. E agradecer a Giovana, vem cá Giovana, mostrando a revista Flash Minas com a Ivete Sangala. Olha só, você falou da Ivete, né? A Giovana que representa bem a beleza da capital mineira e com a revista Flash Minas que já é um sucesso nas bancas. Lembrando que a venda da revista Flash Minas na cidade de Oliveira, o que foi arrecadado, está sendo revertido para a Associação dos Congadeiros da cidade. Beneficente então. Isso, eu quero te agradecer por isso, porque foi um pedido meu e você acatou. Toda a renda tá indo então, da venda de Oliveira, tá indo para essa associação. Abraço para a Heloísa, bispo, pessoal todo. Todo mundo, pode voltar, Giovana, e temos que agradecer também quem animou mais do que nunca. Olha lá, espia só, o comedor de empada, de feita com, sei o que, de banana verde e atum. Você gostou da minha empada? Gostou. E o cara tá emagrecendo mesmo, olha só que menino danado. Primeiro, abração, super beijo pro pessoal da Mona Calçados, que sempre tá ligado junto com a gente lá, todo dia, assiste a gente, toda quarta, todo sábado assiste a gente lá na Mona Calçados. A Cláudia Cristina e também o pessoal em Formiga, turma de Ciências Contábeis da Uniforte, estive lá fazendo a formatura deles. Essa pista aqui, ó, essa pista de LED que escreve o desenho, tava lá. Então, você que vai estar se formando, faz parte das comissões aí de formatura, entre em contato comigo, acessa aqui, ó, f1eventos.com.br, entre em contato comigo, eu vou te apresentar boate, som de DJ, tudo o que você precisa pra que a sua festa seja um momento inesquecível. Valeu? Filder, temos que agradecer também o João Pedro Giovanni, eu quero que vocês deixem o telefone de contato, porque daqui a pouco vocês vão cantar. Tem o telefone de contato aí, como que acham vocês? Não, tá aparecendo aí no vídeo, ó lá, isso, ó, ó, tá vendo, ó, o site lá embaixo. Salvou ele. E o telefone, olha lá, o site, o telefone, isso, contrata, gente. Além de ser um cachê razoável, dá pra pagar, é um showzaço, tem imitação, tem parte romântica, é animado, é agitado. Eu assino embaixo porque eu já apresentei alguns shows deles. Tem um pouquinho de tudo. Agora da misa eu não posso pedir pra deixar o telefone. Ah, se deixar. Não, pode me contratar também. Pode contratar. Canto, quão beleza. Canto também. Agradecer mais uma vez a sua participação, Karen. Agradecer novamente a Rede Bandeirante Minas. Karen Perfiro. Porfiro, Karen Perfiro. Isso, então vamos acabar o programa naquele astral que começou, não é isso? Vamos acabar o programa com a animação total. Isso, a gente fecha agora com o João Pedro e Giovanni. Agradecendo a presença da plateia animada, você de casa também. Aquele abraço do tamanho da distância que separa a gente. Obrigado você pela audiência. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Vamos dançar, pessoal. Vamos curtir o Flash News. Menina, esse seu jeito, seu sorriso, seu olhar. E me deixa alepluando no seu mar. Oh, mar de paixão. Viajo no seu mundo sem saber por onde andar. Para em cada canto só consigo encontrar. Oh, seu coração. Quando estou contigo ou até o fim do mundo. Passo meu desejo em um suspiro profundo. Te abraçar. Te beijar. Vem, vem comigo, vem. Vem, vem me abraçar, me beijar. Vem, vem comigo, vem. É só você me chamar. Eu vou podendo te amar. Vem, vem comigo, 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 vem comigo